Estamos deixando a Delegacia Central, plantão permanente, pouco menos de 24 horas da morte do comerciante Walter Piva, 58 anos. Nós vamos aí atualizando os fatos. Bem, por volta de 10 para 1 da tarde desta terça-feira, Samuel, que é quem está preso, acusado de ter participado da morte, deixa a delegacia e você acompanha o momento que nós chegávamos até ele. Você pegou esses clientes de onde? Você pode falar aí? Onde foi? Eram três ou quatro? Faz com a cabeça, eram quatro? Bom, direito que ele tem, não podemos mostrar o rosto dele também. E agora ele está saindo para a audiência de custódia. Exatamente nesse momento, saindo para a audiência de custódia. Muito bem, ele foi para a audiência de custódia. Daqui a pouquinho nos estúdios a gente pode até falar para vocês se vai ficar preso ou não vai ficar. Provavelmente deverá ter aí a prisão, pelo menos temporária decretada, na audiência de custódia. Muito bem, vamos agora atualizar tudo o que aconteceu. O Walter Piva, ele chegou com este veículo, este veículo blindado, né? E ele seria o segundo depósito que ele faria naquele dia. Ele chegou e atenção, a partir de agora vocês vão ter com exclusividade. Vamos lá. O momento em que o carro em que Walter Piva estava, chega ao Parque Mall. Vocês estão vendo que com o relógio ele está retirando o ticket. Logo atrás vem o Samuel. Ele que acabou falando que é motorista de aplicativos, de três aplicativos, um inclusive de Indaiatuba. Também aparecendo, retirando aí o ticket. E ambos, aí o veículo chega até o estacionamento, área externa do Parque Mall. Bem, o que normalmente aconteceria? Com essa imagem, vocês veem nós aí com o guarda civil, com a polícia civil, indo aonde o Walter Piva foi baleado. E vocês têm imagens dele sendo aonde ele foi baleado. É o lado oposto de onde ele estacionou e deveria ter pego aí o elevador, que desceria exatamente próximo ao Banco Itaú. Ele correu do lado contrário. O que teria acontecido? Nós tivemos a informação que não foram três, mas sim quatro tiros. Um tiro teria pego nas costas, o outro tiro acabou pegando a perna, enfim. E um tiro acabou pegando o tórax. Por que que ele correu em direção contrária de onde ele estava? Bem, o motorista, o Samuel, que vocês estão revendo no momento em que ele retirava o ticket de estacionamento, contou para a polícia que ele foi solicitado por uma corrida por uma mulher. Eu não vou dizer o nome dela. E quando chegou, era uma pessoa. Quando essa pessoa entrou, falou, pá, fica quieto, é um assalto. E teria entrado duas, uma ou duas pessoas no banco traseiro para ele não olhar para trás. Ele ficou rodando um tempo até que acabou sendo levado, obrigado a ir até exatamente o Parque Mall. Ele disse que ouviu um estampido, um barulho, e depois foi retirado, saiu e foi parar. Ele parou na rua 5 de julho para pedir água, porque estava nervoso, pediu para alguém ligar para a polícia militar. Quando a guarda chegou e pegou o celular que estaria ali, exatamente no bagageiro. Bem, essa é a informação que ele passou. Ele não conseguiu destravar o seu aparelho celular. E a informação de que a polícia trabalha agora que poderia ter um segundo carro dando aí cobertura. Essas são as primeiras informações que a polícia tem a respeito disso. O que chamou a atenção foi o número de tiros que pode ter um pouco mais acima daquilo que acontece num assalto. Mas a polícia continua trabalhando com o latrocínio, evidentemente investigando outros detalhes. E por isso, atenção, várias imagens que vocês estão revendo agora foram feitas de prédios vizinhos. A polícia civil tem a informação e também chegou a gente que uma mulher estaria amamentando uma criança ali em cima. E em vez de ligar para a polícia, ela colocou num grupo de WhatsApp. Pessoas que estão ali com imagens, se você tiver alguma imagem no momento em que ele é abordado, as pessoas deixando ali, os assaltantes deixando o parque mall, está aparecendo para você esse WhatsApp que é da polícia civil. Não precisa se identificar, é só mandar as imagens para que a polícia civil dê continuidade às investigações. Detalhe, quando o motorista Samuel deixa o parque mall, ele chega a desviar de veículo. Quer dizer, quem está no desespero, está alguma coisa nesse sentido, que teria sido rendido para a polícia, ele não teria desviado e teria ido com tudo. Outro detalhe importante, existem duas câmeras, aquela de 360 graus, que pode a cada 10 segundos gravando determinado ponto do parque mall. Essas duas câmeras não estavam funcionando, porque segundo foi passado para a polícia, essas duas câmeras estão sendo remanejadas para serem colocadas do outro lado. Então, essas duas câmeras que poderiam, inclusive, auxiliar, não estavam funcionando. Erro de segurança, aí é outro problema. Aí nós vamos discutir isso, mas as duas câmeras não estavam funcionando. Se você tem alguma informação, volta a dizer, o telefone está pintando na tela, é o WhatsApp. É só mandar imagens, não precisa falar. Se você tem alguma informação, é só digitar, porque a polícia continua as investigações. Nós temos a informação de que ele discutiu com algumas pessoas, que teria alguns problemas trabalhistas, mas isso está ainda no campo da investigação, que não nos cabe informar. O de certo é que, segundo informações, foi chamado por uma mulher. Não se consegue confirmar isso. O telefone foi apreendido, lacrado e encaminhado para o Instituto de Cronarística para ser devidamente periciado e deveremos ter novidades nos próximos dias. O certo é que essa informação privilegiada, não tenha dúvida nenhuma. E, infelizmente, duas câmeras de 360 graus que estão instaladas lá na área do estacionamento do Parque Mall, não estão funcionando porque iam ser remanejadas. Mas, infelizmente, acabou aí atrapalhando e muito a polícia com relação a isso. Mas, como tem muitas pessoas mandando imagens de prédios vizinhos, se você viu, mostrou, gravou, está com medo de mandar, manda para a polícia. O WhatsApp está aparecendo mais uma vez e aí tudo será esclarecido. É questão de tempo, pode ter certeza. Era comum fazer esse depósito? Com toda certeza. Semana passada foi esposa, ontem ele teria ido duas vezes. Essa é a informação que chama atenção também, relembrando, aonde ele parou o veículo. Ele estava a poucos metros para descer do elevador, como vocês estão vendo. Revendo as imagens, quando nós subíamos com os policiais por elevador, é esse elevador que o Walter desceria para chegar até a agência do Banco Itaú e ele correu lá do contrário. Vamos aguardar mais novidades e você vai acompanhar tudo isso ao longo da semana, os próximos programas do Rubinho. Com imagens dele, Drake Rubinho Queiroz, plantão policial, caso Walter Piva, para o programa do Rubinho.